O sol, manhã de flores, sal e areia no barcão Farol, saudades no varão, vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical, pra mim nunca tá bom Eu sou o queimando meu jornal, minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe O céu, espuma de maçã, barriga dos irmãos O meu cabelo, negra lá, nariz, o rosto e mãos O meu, a prata, o ouro e a rã Cabeça e coração E o céu se abre de manhã Me abrindo em colo em chão Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe Todo homem precisa de uma mãe